O programa que você vai assistir agora retrata a verdade absoluta do aparecimento de anjos e arcanjos, bem como as curas e milagres impressionantes que estão acontecendo no Monte Manaim e que estão atraindo caravanas e romarias de todo o Brasil. O sacrifício de subir o Monte de Deus e o resultado imediato da fé revelam no Monte Manaim um grande poder espiritual jamais visto no Brasil. Pessoas de todas as igrejas sacrificam e viajam até este lugar sagrado que você vai ver e com certeza já ouviu falar em reportagens de rádio, jornais e televisão pelas curas impressionantes e conquistas de causas perdidas alcançadas por meio da fé no nome de Jesus. Pare de fazer tudo o que estiver fazendo Reúna sua família Ligue para os amigos Mande-os assistir Pessoas sobem o Monte Manaim Algumas carregadas Outras em muletas Cadeiras de rodas e aparelhos Jovens com a vida destruída pelas drogas Sobem o Monte Manaim Sobem o Monte Manaim Sem mesmo entender o que estão fazendo ali E lá em cima Na Gruta dos Milagres Paralíticos Abandonam as suas muletas e cadeiras de rodas Pessoas saem curadas pela força da fé E jovens descem o Monte Manaim Sem sequer lembrar de que um dia Foram dependentes químicos O que você vai assistir agora Não é obra de homem Porque homem não tem poder para fazer milagres O que você vai assistir agora Diretamente do Monte Manaim É obra do Deus vivo Porque só um Deus vivo e poderoso É capaz de fazer estas maravilhas Na vida de quem sofre Ao ver as imagens deste programa Você será dominado pela loucura da fé E de qualquer parte do Brasil e do mundo Você poderá ligar para os telefones Operadora TIN 119-8461-0125 Operadora TIN 119-8461-0125 Operadora TIN 119-9461-0125 Operadora TIN 119-9482-1012 Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O nosso programa você vai assistir um depoimento impressionante Mais uma pessoa que não olhou dificuldades Não olhou as limitações dadas pela ciência Não olhou as limitações às dificuldades de distância Ou qualquer outra dificuldade Creu no milagre Creu Sacrificou E foi buscar este milagre no Monte Manaim Vamos assistir Mais um depoimento Mais uma graça De quem sacrificou Criando no milagre Recebeu no Monte Manaim A resposta de Deus Rodem O que você não recebe em lugar algum Você recebe no Monte Manaim Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Eu estou aqui com mais uma pessoa Que esteve no Monte Manaim Manaim é lugar daquilo que é impossível Impossível Acontecer E acontece Qual o seu nome? Dilsa Dilsa, você mora onde? Na Casa Verde Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Dilsa, como que era a sua vida Antes de você chegar no santuário E antes de você colocar os pés no Monte Manaim Antes, olha Eu fui mais por causa do meu marido O meu marido era muito nervoso Uma depressão que ele tinha bastante E mandava ele passar no médico Ele não queria passar no médico Acidente com meu filho também tinha bastante Como que eram os acidentes com seu filho? Olha, era de bicicleta Caia da cama Quando era bebê E caiu da cama Desde criança então? Desde criança Desde criança Ele não era uma criança, vamos dizer, normal Não era normal o que acontecia com ele? Não era normal o que acontecia com ele Tinha pesadelos? Tinha pesadelos E às vezes ele falava que tinha Ele via alguma coisa Via bichos? Não, não era bicho Ele via, não sabia o que era Ele não sabia explicar o que era Até antes de frequentar o Monte Manaim Ele ainda via Ele via vultos passando Uma pessoa passando de cabeça abaixo Muitos anos de sofrimento Muitos anos de sofrimento Mas eu não fui Eu fui por ele e pro meu marido O acidente, o último acidente que ele teve Que ele se machucou toda a mão dele Tudo que o médico falou assim Falou pra mim, né? Olha mãe, você procura outro lugar Porque eu vou cuidar desse ferimento Pra não ficar, não ter infecções nele Mas você procura outro lugar Que ele tá precisando O próprio médico O próprio médico falou isso pra mim Porque ele viu, percebeu Que não era normal aquilo que tava acontecendo Nossa, isso aqui era pra ter perdido a mão E aí que você começou a procurar Ou você já vinha procurando também? Procurei vários lugares pra ir com ele Mas eu não via resultado Sabe? Se um falava uma coisa O outro falava outra E não resolvi Não resolvi os problemas Você acabou também ficando Desacreditada também Eu não acreditava mais em ninguém Pra dizer a verdade Quando você chegou Você tava nessa condição Sim De não acreditar em mais nada Mais nada E aí Você foi ao Monte Manaim Sem também acreditar muito Foi depois que a minha mãe faleceu Que eu já não sabia mais o que fazer Desesperada Tanta coisa que tava acontecendo Com meu marido Com depressão Meu filho Tudo Aí com meu filho Tendo uns Caindo de bicicleta A última Olha, pra começar em 2000 Nós estamos em 2015 2013 Ele caiu O dente dele caiu Saiu A raiz Esse dente aqui Sim Saiu Não aconteceu nada Que coisa, hein? Não aconteceu nada Eram ataques espirituais Que o seu filho Vinha sofrendo E também tava agindo Na vida do seu marido Também Aí você foi ao Monte Manaim Foi O que que você viu No Monte Manaim? O que que você sentiu No Monte Manaim? Primeiramente eu vi um Eu vi Quando eu cheguei lá No Monte Manaim Eu vi três Não era varal Sabe? Tipo de uma Chanela Uma pequena Uma grande Três Eu vi Branco Tudo branco E era um rio Que eu já tinha passado Esse dia Foi meio sem acreditar Também Foi meio sem acreditar Aí eu trouxe a água Aí uma profetisa Que tava junto comigo Eu nem sabia Quem era ela Que ela ainda Falou assim Não é um anjo Que você tá vendo Porque não tem nada lá Não tinha realmente Era água Tinha um varal Sabe quando você põe roupa No varal Sim Então tudo branco Um pequeno Um pequeno Um grande Eu vi lá no Monte Manaim E aí depois de Manaim Tudo começou a mudar Na sua casa Mudou Teve as reações É claro Teve Teve porque Quando eu trouxe a água Os filhos tomaram o banho Da água de lá Dei banho neles E Depois de Dia 1º de janeiro Quando eu cheguei em casa Quando eu abri a coisa Foi junto com o meu marido Tanto que Foi só eu e ele que viu Tava cheio de mosca A minha casa Na cozinha Corredor da cozinha E A lavanderia Tava tudo Mas era aquelas moscas Sabe aquelas moscas grandonas Era Até arrepio Só não lembrar E aí você jogou a água Joguei Primeiro eu comecei A fazer oração Mas não tava resolvendo Quando eu joguei a água Água de Manaim Água de Manaim Quando eu joguei Aí Desapareceu tudo Saiu tudo E aí seu marido Foi liberto Da depressão Seu filho também Meu filho também Nunca mais teve acidente Mudou tudo Mudou tudo Depois de Manaim Depois de Manaim Manaim é muito forte né Nossa O que que você diz As pessoas do Monte Manaim Que vá Acredita Porque Tendo fé Você consegue O impossível acontece Acontece Lá acontece É forte É forte Graças a Deus Tá feliz Eu tô Vale a pena Valeu a pena E vale a pena ir ao Monte Manaim Vale E eu quero ir de novo Isso aí não pode parar né Eu quero ir de novo O que dá certo Tem que continuar Tem que continuar Olha aí que maravilha né A experiência que ela teve E não só a experiência Mas o resultado Que ela conseguiu Depois de Muitos anos Lutando Indo em vários lugares E não tendo solução A solução A solução foi o Monte Manaim Como eu digo a você Que a solução Da sua vida É no Monte Manaim É o Monte Manaim Ela conseguiu Você também Vai conseguir As pessoas Estão sonhando Com o Monte Manaim Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Maravilhoso depoimento da Dilza Que mora na cidade de São Paulo A família estava toda desestruturada Problemas espirituais O filho vivia se machucando Marido estava triste Tudo dando errado dentro de casa Mas depois que a Dilza Sacrificou Subiu o Monte Manaim A história hoje é outra Hoje tem paz Hoje tem alegria Hoje tem libertação Na casa da Dilza É isso que tem acontecido Com muitas pessoas Que estavam vivendo Com a vida amarrada Tudo dando errado E depois que foram Ao Monte Manaim Hoje tem paz Tem alegria Tem prosperidade Seus caminhos se abriram Você precisa Buscar sua vitória E a sua vitória Está no Monte Manaim Daqui a pouco eu volto Trazendo mais depoimentos No nosso programa Deus Vou me humilhar Diante de Ti Porque o Senhor Todo-Poderoso Disse Vou exaltar Quem se humilhar Diante do meu santo altar E nas madrugadas Me buscar E em oração Me adorar Me humilharei Senhor Me humilharei Diante de Ti Diante da Tua grandeza Pensando Jejum E oração Me humilharei Senhor Buscando de Ti Exaltação Pois Tu prometeste Senhor Vou exaltar Quem se humilhar Diante do meu santo altar Nas madrugadas Nas madrugadas Me buscar Em oração Me adorar Vou exaltar Diante de todos Os Teus inimigos Eu vou Te provar Que eu sou Contigo Eu sou Teu Deus Eu sou Teu Deus Pra Te honrar Me humilharei Diante de Ti Com pano de saco Eu me vestirei Me colocarei Me humilharei Como cinzas no altar Em Tua presença Me humilharei Senhor, me humilharei Diante de Ti Me humilharei diante de Ti Com pano de saco eu me vestirei Me colocarei como cinzas no altar Em Tua presença Me humilharei, Senhor Me humilharei, Senhor Me humilharei, Senhor Diante de Ti 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 Me humilharei diante de Ti Com pano de saco eu me vestirei Me colocarei como cinza Desas no altar Em Tua presença Levante a mão e diga Me humilharei, Senhor Me humilharei, Senhor Me humilharei, Senhor Diante de Ti Diante de Ti Um homem com uma força sobrenatural No Monte Manaim, todos viram ele orar no altar do castiçal e a chuva de milagres descer Muita gente foi curada na hora com a chuva sobrenatural Ele sempre foi chamado de o homem dos milagres Ele viaja pelo Brasil recolhendo cadeira de rodas, muletas e aparelhos de pessoas que eram curadas através da sua oração Impressionante o poder sobrenatural que Deus lhe concedeu Uma certa vez, ele mandou as pessoas comprarem nas lojas da cidade um lenço branco comum que nunca tivesse sido usado Mandou as pessoas colocarem no local da enfermidade E orou pedindo a Jesus que curasse as pessoas e tocasse no lenço com suas mãos ensanguentadas Quando terminou a oração, ele mandou as pessoas olharem para o lenço E lá estava a marca do sangue como sinal do toque das mãos ensanguentadas de Jesus No monte Manaim, onde esse homem ora, os anjos aparecem De forma sobrenatural, as pessoas veem a olhos nus os anjos de Deus que moram ali, na montanha sagrada de Manaim Lá também foi fotografada uma porta misteriosa junto ao rio sagrado, num lugar onde não há construção Como explicar a oração que ele fez pelo rádio, mandando os espíritos que se escondem dentro das casas Se manifestarem nas garrafas d'água E sem tocarem nenhuma garrafa, apenas orando pelo rádio Muitas garrafas estouraram Outras entortaram como se tivessem sido levadas ao fogo E em outras apareceram terra de cemitério e bichos Como explicar esses fenômenos sobrenaturais realizados através da simplicidade desse homem de Deus A oração que ele faz para quem está com feitiçaria nas mãos Fazendo travar as mãos das pessoas de tal forma que elas não conseguem separar uma mão da outra A oração de Manassés Que faz a pessoa esquecer completamente o passado de sofrimento dela E mesmo que ela tente lembrar, ela não consegue mais As pessoas que vão ao monte Manaim perguntam Como pode um homem ter tanto poder assim? E as vezes que vimos ele tirar dores com a mão E ainda mostrar para as pessoas ao dizer A dor dela está aqui na minha mão E perguntar a pessoa Parou de doer? E a pessoa responder Sumiu a dor Ele mostra na mão dele A sua dor está aqui Que mistério há nesse homem? Quem é ele para fazer isso? Por que ele é tão simples? A resposta é uma só Estamos diante de um verdadeiro apóstolo de Cristo O apóstolo Davi Missionário Adelino de Carvalho O apóstolo Davi Parou de Carvalho Você vai assistir agora no nosso programa uma mensagem muito forte Uma revelação do Espírito de Deus Uma palavra revelada do Espírito de Deus para a sua vida Trazida pelo apóstolo missionário Adelino de Carvalho Vamos assistir A pergunta que eu vou fazer é quem foi o primeiro a usar a espada É um mistério Quem foi o primeiro a usar a espada para a defesa É um mistério Quem foi o primeiro a colocar uma espada na mão de um anjo E dar a este anjo o poder de um arcanjo É um mistério Abraçou a Bíblia em Gênesis No capítulo 3 Versículo 24 E diz assim E expulso o homem Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden E o refugir de uma espada Que se revolvia para guardar o caminho Da árvore da vida Árvore da vida Apocalipse 22 Vai lá para o final Então Me mostrou Revelação Quem me mostrou O anjo de Deus Então me mostrou o rio da água da vida Brilhante como cristal Que sai do trono Que sai do trono de Deus E do cordeiro No meio da sua praça De uma a outra De uma a outra Margem do rio De uma e outra Margem do rio Está a árvore da vida Que produz Doze frutos Dando o seu fruto De mês em mês E as folhas Da árvore São para a cura Dos povos O primeiro texto Que eu li Eu vou completar aqui O versículo 3 Eu li o versículo 1 e 2 Agora o terceiro E nunca mais haverá Qualquer maldição Maldição É magia negra Macumba Feitiço Inveja Nela estará o trono De Deus e do cordeiro Os seus servos Os servirão Vamos voltar aqui Ao texto de Gênesis Que eu li No capítulo 3 Versículo 24 Gênesis 3 24 Expulso O homem Colocou Querubins Ao oriente Do jardim Do Éden E o refugir De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore E da vida Palavra de Deus Invocamos Senhor o teu nome E pedimos Que fales Ao nosso coração Nesta tarde Pela tua palavra Em nome Em nome De Jesus Sentai-vos Quando A arca de Noé Repousou Repousou No alto Da montanha Logo Após o dilúvio E há E há Até nos dias De hoje Congelada Uma espécie De arca Que fica Que fica No alto Do ararate Aconteceu Que Noé Noé No término Do dilúvio No final De quarenta De quarenta dias Ele abriu a janela E soltou Um corvo O corvo Voou E voltou Depois Ele soltou A primeira Pomba Ela Voou E voltou Sem sinal De vida Esperou ainda Sete dias Gênesis oito De dez De dez A onze Esperou ainda Outros sete Dias E de novo Soltou a pomba Fora da arca E a tarde Ela voltou Trazendo no bico Uma folha nova De oliveira Assim 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 entendeu Noé Que as águas Tinham Minguado De sobre a terra A oliveira A oliveira É a árvore Da vida O dilúvio O dilúvio O dilúvio Matou Todos os animais Todos os homens Todos os vegetais Todos os vegetais Todas as árvores Menos a oliveira Porque a oliveira Ela é a árvore Da vida Todas as vezes Que nós vemos Um quadro De uma pomba Com uma folha De oliveira No bico Nós estamos Nos deparando Com um cenário De Noé Quando Teve de volta A pomba Trazendo no bico Um ramo De oliveira A oliveira Ela simboliza Jesus Jesus É a árvore Da vida Que produz Seus frutos De mês a mês E suas folhas São para a cura Das nações Das pessoas Um trabalho Com folha De oliveira É muito forte Para curar As pessoas É muito forte Na operação De milagres Porque está Na bíblia Mas é da oliveira Também Que vem o óleo De unção O azeite De oliva Em Israel Eu estive Na casa De obede Edom Eu estive Na tenda De Abraão Lindíssima E lá Eu pude Contemplar Como Eram Extraídos Os primeiros Azeites De oliveira Na prensa De oliveira Aconteceu Aconteceu O seguinte Era uma roda Giratória A primeira A primeira prensa Era o azeite E até hoje E até hoje Era levado Era levado Para o templo Era a oferta Para manter Aceso O castiçal Do templo Então Aquele azeite Era usado Para manter Aceso O castiçal Do templo O castiçal Da casa De Deus A segunda A segunda Prensa Então Aquele azeite Da segunda Prensa Era vendido E era usado Pelas pessoas O azeite É importante Para a cura Dos enfermos Porque Ele é A unção Da oliveira Ele é Produzido Quando O fruto Da oliveira Recebe A prensa E é esmagado Ali O azeite É Produzido A primeira Gota De sangue Que Jesus Derramou Foi do Seu suor No Getsemane A palavra Getsemane Quer dizer Prensa Do azeite Prensa Da oliveira E é tão Impressionante Isso Que Jesus Estava no monte Das oliveiras E ele desceu Até O jardim Do Getsemane E lá Ele suou Sangue Porque lá Ele assistiu A sua Crucificação Ou Crucificação Terminologia Tanto uma Quanto a outra São terminologias Apropriadas Para a morte De Jesus Na cruz E lá No Getsemane Debaixo De uma Oliveira Enorme Jesus Suou Sangue E regou Aquela Oliveira Esta Oliveira Ninguém Consegue Chegar Perto Dela Porque é Cercada De grades E houve Um tempo Que ela Morreu Ela tem Dois mil E trezentos Anos E quando Ela morreu Ela Ela Virou notícia Nos jornais Porque é histórica É Oliveira Onde Jesus Suou Sangue Foi regada Com seu Com seu sangue Essa Oliveira Quando morreu Saiu Na televisão Saiu Nos jornais Nos noticiários De israel E de várias Partes Do mundo Que a Oliveira Do Getsemane Tinha morrido E é impressionante Que Agrônomos Historiadores Antropólogos Foram Até lá Houve Por parte Dos cristãos Muito choro Porque a Oliveira Do Getsemane Morreu Passado Quarenta Dias O Jardineiro Do Getsemane Viu Na Oliveira Morta Um Broto E Novamente O Noticiário Se espalhou Porque A Oliveira Do Getsemane Reviveu Não estou Contando-lhes Uma História Poética Porque História Poética Ela É Mitológica É Fantasiosa Eu estou Falando De uma Oliveira Que está Lá Hoje Que você Pode ir Lá E tocar Nela Principalmente Porque Tem um Padre Que guarda Essa Oliveira E se Se você Souber Conversar Com Padre E eles Passam Muitos Apertos Muitos Apertos Lá Para Manter O Getsemane Que você Dê Uma Oferta Para Ajudar Eles Deixam Você Chegar Perto Dela Cinco Minutos Mas Ele Fica Contando No Relógio Lá No Getsemane Eu Consagrei No Jardim Do Getsemane Debaixo Das Oliveiras Onde Está Esta Oliveira Da Época De Jesus Um Azeite De Oliveira Para A cura Da Depressão Porque Ali Jesus Sofreu A Maior De Todas As Depressões Que Um Ser Humano Até Hoje Pôde Sofrer Ninguém Sofreu Uma Depressão Como Jesus Sofreu Ali A Ponto De Suar Sangue A Ponto De Suar Sangue A Ponto De Suar Sangue E Como A Palavra De Deus É Repleta De Atos Proféticos O que é Um ato Profético É Você Materializar O que é Espiritual É Impressionante Que A Folha Da Oliveira Materializa Saúde O Azeite Da Oliveira Materializa Um São De Deus A Força De Deus E a Cura Também Como Está Na Palavra De Deus Porque Oliveira Materializa Jesus É Mais Fácil Às Vezes A Pessoa Entender O Outro Lado Das Trevas Nessa Questão De Materialização Para Depois Entender As Coisas De Deus Porque O Maligno Imita Deus As Coisas Do Demônio Imitam As Coisas De Deus Então Você Entendendo Lá Fica Fácil Entender De Cá No Vodú Eles Usam Boneco No Vodú Eles Usam Boneco E Aonde Eles Querem Que A Pessoa Tenha Câncer Seja Atingida Eles Enfiam Um Alfinete Ou Uma Agulha Eu Já Desfiz Trabalhos De Vodú Que Quando Eu Tirava O Alfinete A Pessoa Gritava De Dor Era Como Se Eu Estivesse Tirando Da Cabeça Dela Eu Estava Tirando Do Boneco Eu Já Fiz Oração Forte Correntes Fortes Trezenas Fortes E Pessoas Que Tinham Feridas Que Que Cicatrizavam Encontraram Dentro De Casa Uma Perna Ou Um Boneco Ou Alguma Coisa Que 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 Representava Aquela Ferida Ou Aquelas Feridas E na Hora Que Eu Desmanchava Ali A Ferida Mandada Saia Continuava A ferida Mas o Espírito Saia E Depois Naturalmente A Ferida Cicatrizava A Materialidade Das Coisas Espirituais Foram Criadas Por Deus E Nós Vivemos Num Mundo De Tanta Maldade Que Para A Gente Entender As Coisas De Deus Primeiro A Gente Acaba Entendendo As Coisas Do Demônio Por Força Das Circunstâncias Porque Quase Todas As Pessoas Vieram Para Casa De Deus Pela Dor Meu Pai Um Homem Bom Todo Mundo Diz Assim Que Eu Sou Muito Trabalhador Porque Eu Quero Dar Orgulho A Meu Pai Meu Pai Me Ensinou A Ser Honesto E Trabalhador Eu Quero Dar Orgulho A Meu Pai Porque Meu Pai Mesmo Tendo Partido Para Eternidade Para mim Ele Continua Vivo Ele Não Me Ensinou Muita Coisa Mas Ele Me Ensinou Ter Dignidade Ele Me Ensinou A Ser Honesto Ele Me Ensinou A Ser Trabalhador Meu Pai Era Muito Pobre Mas Muito Honrado Não Troco Meu Pai Por Homens Ricos E Desonestos Que os Filhos Têm Vergonha Deles Não Troco Meu Pai Por Homens Que Tem Nome E Não Trabalham Porque Porque Meu Pai Sempre Foi Muito Trabalhador E Me Ensinou A Ser Assim Como Minha Mãe Também Minha Mãe Não Era Uma Mulher Estudada Bonita Mas Era Muito Honrada Tinha Vergonha Na Cara É Muito Triste Nós Homens Sabemos Disso Que Se quer Chamar Uma Pessoa Para Briga Entre Os Moleques É Xingar A Mãe De Prostituta Porque Não Tem Coisa Que Envergonha Mais Um Filho Do Que Ele Ser Filho De Uma Prostituta Uma Mulher Que Carece De Honra Uma Mulher Que Carece De Dignidade Eu Disse Domingo Para Para Uma Pessoa Aqui Eu Não Quero Nunca Mais Ouvi-la Dizer Um Palavrão Porque Palavrão Na boca De Homem É Normal Na boca De Mulher Quando Ela Diz Um Palavrão Ela Diz Eu Já Estou Usando Termos De Prostituta Porque Por Dentro Eu Já Estou Prostituindo A Minha Moral Minha Mãe Era Uma Mulher Pobre Simples Mas Muito Honrada Muito Honrada Meu Pai Teve Problemas Com A Minha Mãe Porque Ela Não Era Boa De Cozinha Ela Não Era Boa Para Fritar Um Ovo Coitadinha Mas Era Muito Honrada Eu Tenho Muito Orgulho Da Minha Mãe Muito Orgulho Você Acabou De Assistir A Primeira Parte De Uma Mensagem Muito Forte Trazida Pelo Missionário Adelino De Carvalho Uma Mensagem Revelada Pelo Espírito De Deus Para Você Amanhã O Apóstolo Vai Continuar Essa Mensagem Você Vai Assistir Dentro Da Nossa Programação A Continuação Dessa Reflexão Tremenda Do Espírito De Deus Para Sua Vida Um dia Eu Te Ensinei Que Para Ser Feliz Tem Que Ter Amor No Coração Para Sorrir Tem Que Cantar Porque Cantar É Louvar A Deus Numa Canção Está cheio de fé Olha só, netinho Que coisa tão linda Nossas gerações Se encontram na nossa fé Olha só, vovô Como eu estou Olha pro meu rosto Pois sorrindo eu já vou Vamos juntos Vamos juntos Você e eu E nós dois com Deus Vamos juntos Vamos juntos Você e eu E nós dois com Deus Netinho um dia eu te ensinei Que pra ser feliz Tem que ter amor no coração Para sorrir Tem que cantar Porque cantar é louvar a Deus Numa canção Vovô Vovô Estou aqui Para aprender uma nova lição Eu amo Vim no santuário Fazer a Deus Minha oração Quero um dia ser Como você é Como você é E o meu coraçãozinho Está cheio de fé Olha só Olha só, netinho Que coisa tão linda Nossas gerações Se encontram na nossa fé Olha só, vovô Como eu estou Como eu estou Olha pro meu rosto Pois sorrindo eu já vou Vamos juntos Vamos juntos Você e eu E nós dois com Deus Vamos juntos Vamos juntos Você e eu E nós dois com Deus Por que no monte? Foi no monte Que Davi orou E foi Constituído Rei Assim diz a palavra De Deus No livro de Salmos Capítulo 2 Versículos De 6 a 8 Eu, porém Ungi o meu rei Sobre o meu santo monte De Sião Proclamarei o Decreto O Senhor me disse Tu és meu filho Eu hoje Te gerei Pede-me E eu te darei Os gentios Por herança E os fins da terra Por tua possessão Por que no monte? Por que no monte? É o lugar da resposta de Deus Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O lugar dos grandes milagres de Deus O lugar dos grandes milagres de Deus O lugar dos grandes milagres de Deus